Ah, esqueci de ver o papai. Já tá na rua, já é a informação. Não sei se você pode ver aqui. Ah, não, tá. Quebra a porta. E aí, né, você perde muito, né? Cabo velho, que gosta de tudo, que tem tempido, né? Que gosta de tudo, gente. Mas aqui eles usam os cabos por debaixo da terra, né? Biológica e tal, né? Aí a educação é o mais rápido, né? Não tem temperamento, não tem nada disso. Não tem coisa boa, né? E você pode ver. Eu vou mostrar aqui um pouquinho uma imagem, né? Daqui do terreno. E vocês vão ver, eu vou explicar a vocês. Mais ou menos isso aí, como é que é o sistema aí. De cabos aqui na Alemanha, né? Um tema interessante. Olha, escreva aí embaixo. No Google, é. Escreva-se, né? E aí a receita do mundo aí embaixo. Vamos fazer essa lista aí, né? E nós estamos com a inscrição da Patrícia, né? Vamos fazer essa lista aí, né? Para você sair da nossa lista, né? Um certificado, né? Vamos ter um certificado de condição e tal. Aí conta para ele, né? A gente já conta mais de 300, mais ou menos. 300. É sempre um pequeno bate-papo aqui, né? Nosso canal, o canal Smart Vídeo é um canal sempre bate-papo. Não estou elaborado, né? Não estou elaborado. É o nosso dia-a-dia certo nas ruas, né? É aquele momento aqui. Eu, ultimamente, vou explicar a vocês. Tem uma emissora que eles entram na Europa, que chama-se Euro Russo. E tem uns momentos da reportagem deles que não tem negação, não é editado nada. É a imagem que eu escrevi. É, quer dizer, quanto para a participação de vocês, os comentários... É... Três minutos. ... 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